Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para interrogar por que o senador Flávio Bolsonaro entrou pela terceira vez com pedido de habeas corpus para tentar impedir a quebra do seu sigilo bancário. O que Flávio Bolsonaro teme? A ligação dele com o Queiroz, a ligação com as milícias, muito estranho esse tipo de atitude que nós estamos vendo do Flávio Bolsonaro. E eu gostaria de dizer que assim que o COAF saiu da mão do Moro, parece que ele entrou em desespero, porque agora não tem o controle do Moro para livrá-lo da quebra do sigilo bancário e saber de fato as ligações que eles têm com essas milícias. E 30 de maio agora vai ser maior. Vamos às ruas, povo.